GAS 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 G Vá vir, como diz, já tem gás Vá vir, como diz, já tem gás To levando, 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 levando. GAS! 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 RAIS MANO Se acabou vai comprar gás. VAIIIII! Vai comprar gás. Se acabou vai comprar gás. VAIIIIIIIII! Vai comprar gás. Traz gás pra fazer food, traz gás pra fazer arroz. Traz gás pra fazer fujafo! Minha pede o que perlê não mas tem que ligar. Ay 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 ay. Aqui nada tem gavão, cadê o fogão? Essas damas ferram com gás Tua dama que bela Qua budija de gás Estou passando que belê Qua budija de gás E aí é mundo coame Vá vir com a budija de gás Vá vir com a budija de gás Vá vir com a budija de gás Tua levá, tua levá Tua levá, tua levá cas A 2015 Seca pon vai comprar gás Vai Vai comprar gás Seca pon vai comprar gás Vai comprar gás 충 E aí, E aí, E aí, Oh Massimo! DJ Massimo é bom? É bom! 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 Obrigado.